Uma tragédia, gente. Um avião iraniano que caiu no último domingo não teve sobreviventes e equipes de resgate têm grande dificuldade para resgatar os corpos. Vamos conferir na reportagem de Renan Bandeira. O avião da Zeman Airlines desapareceu dos radares 50 minutos após a decolagem em Teheran, com destino à cidade iraniana de Yasuji. As forças armadas do Irã localizaram os destroços do avião na província central de Isfahan, na manhã desta terça-feira. Não houve sobreviventes do acidente aéreo. Eram 65 passageiros e tripulantes a bordo da aeronave, que colidiam com uma montanha no sudoeste do país. Sete corpos de vítimas do acidente foram resgatados nesta quarta-feira. No total, 32 foram encontrados, mas muitos ainda permanecem soterrados no gelo e neve. As equipes de busca têm grande dificuldade de acessar o local do acidente. Como a montanha possui terreno íngreme, não é possível fazer resgate com o helicóptero, e as vítimas estão sendo retiradas a pé. As buscas serão estendidas até a próxima sexta-feira. A caixa preta do avião ainda não foi encontrada. Cerca de 50 familiares já deram amostras de DNA para ajudar na identificação das vítimas.